Olá, Game Mania com os Rufino na área para a cobertura da BGS 2022. Cobertura sim, né? O evento é enorme, você não consegue cobrir todos os cantos. Mas já temos uma prévia aí, tá? Acompanha a gente aí. Inscreva-se no nosso canal, comente e compartilhe. Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?